Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência, concurso público, enfim, tudo aí onde cai a contabilidade você está podendo fazer bonito na prova. Meu contato no Facebook é esse aqui que vocês estão vendo, o facebook.com.br contabilidade.tv e o e-mail contabilidadetv.com Pode estar entrando em contato. Hoje vamos resolver mais uma questão da prova de bacharel, prova de 2014. Primeira prova do ano de 2014, questão 9. O assunto é arrendamento mercantil. Vamos estar resolvendo juntos. Uma sociedade empresária adquire um ativo imobilizado por meio de arrendamento mercantil financeiro, em 60 parcelas mensais de R$ 1.000,00 cada. O valor presente das prestações equivale ao valor justo do ativo arrendado, que é de R$ 43.500,00. No momento da aquisição, a sociedade empresária deve reconhecer, aí tem quatro alternativas, vai da letra A até a letra D de dado. A gente tem que estar identificando qual letra que representa a resposta adequada para esse problema. Para estar facilitando essa resolução aqui, vou fazer um passo a passo explicado bem detalhado para vocês. Bom, um arrendamento mercantil financeiro é aquele em que há transferência substancial dos riscos e benefícios à propriedade um ativo. O título de propriedade pode ou não via ser transferido lá no final do acordo do arrendamento mercantil, de acordo com o NBCTG06, que fala sobre operações de arrendamento mercantil. É muito importante você estar lendo a norma. Entra no site e procura no Google NBCTG06, que ela fala um passo a passo, um manual completo de como funcionam as operações com arrendamento mercantil. E aí, no começo do prazo do arrendamento mercantil, os arrendatários, que é quem pega o bem, eles devem reconhecer em contas específicas os arrendamentos mercantil financeiros. Por exemplo, com ativo, passivo, lá nos balanços, por quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada, ou do bem arrendado no caso. Então, quem faz o arrendatário, ele tem que reconhecer ali pelo valor justo da propriedade. Sendo assim, a gente sabe que a gente tem que estar reconhecendo apenas pelo valor justo. O que é o valor justo? É o valor ali da compra que você fez. Então, nada mais é do que o valor de R$43.500,00. Esse é o valor justo do ativo arrendado. Portanto, é em gabarito letra B, de bola. Eu peço que vocês, se ficou alguma dúvida, mandem e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em responder. Também peço que vocês inscrevam-se aí no canal. É bem fácil, é gratuito, só dando um clique aí no link, que você consegue se inscrever e tem acesso a várias questões comentadas. É importantíssimo a Itália da NBC-TG06, afinal essa questão é bem teórica. Eles pegam a norma assim, copiam e colam, fazem copiar e colar ali. E se você não leu ela, provavelmente você não vai conseguir identificar como que faz para encontrar a resposta aí nesse tipo de pergunta. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Aquele abraço, hein? Valeu!